Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lúcio Canho Nobre, estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos, hoje é a Lânios Selvagem aqui com vocês. Exatamente, rapaz, a Lânios animalesco aqui comigo, porque nós temos que falar com você sobre Mortal Kombat nesse canal delicioso. Mais precisamente, cara, uma curiosidade, algumas curiosidades bem interessantes acerca dos Mortal Kombat clássicos aí. E Animalites, pessoal, vocês já se perguntaram sobre a história dos Animalites? Como é que essa finalização famigerada aí, que mora no coração de muita gente, surgiu? Pois é, cara, tem um vídeo um pouquinho antigo aí, um pouquinho mais antigo, né? Que explica sobre isso, mostra o Edbum falando também como eles pensaram nessas coisas, inclusive sobre o Reptile, tem coisa que a gente tem que falar sobre ele aqui. E como eles tiveram as ideias dos animais, que os personagens se transformam também. Então, se você tá curioso, mano, pra poder saber sobre tudo isso aí, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alan, eu vou trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver esse negócio. Como vocês podem ver, nós temos aqui um videozinho bastante antigo, nosso querido Bumbum aqui, ó, nos seus anos de ouro, né? Agora o bichinho já tá muito mais velho, coitado. Onde ele tá fazendo uma entrevista e ele comenta acerca de como eles criaram os animais que chegaram aí pra nós no Mortal Kombat 3 e tudo. E a gente pegou esse vídeo aqui, pessoal, se vocês quiserem ver ele na íntegra depois, com calma e tudo, neste canal aqui, ó, que é o Tabmok 99. E aqui, ó, a história desconhecida dos animais no Mortal Kombat. Então, se vocês quiserem, confira depois. Tá aí a dica, tá? Minha câmera tá bem na frente, então aí, ó. Agora tá aparecendo certinho pra vocês o nome do canal e o nome do vídeo aqui. Vocês procurem aí e vejam depois com calma. Mas, seguinte, aqui, né, Alanios, eles começam falando como o Ed Bumbum, o Gideon Tobias e geral pensaram nisso, né? Como é que eles fizeram animais e tudo. E vocês acreditam que foi com base em rumores da comunidade? Chegou um certo momento na produção do Mortal Kombat que a galera começava a circular informações, né, Alanios? Como acontece hoje em dia? Tipo, fiquei sabendo que vai acontecer isso. Nossa, eu cheguei a ver uma parada assim, deve ter no jogo e tal. Foi isso que aconteceu com os animais, principalmente. Parece que alguém, né, Alanios, comentou Nossa, cara, tem animality no jogo. Eu vi alguma matéria, alguma coisa assim que vazou do Sub-Zero transformando em U, mas não tinha nada a ver, saca? E aí começou a circular esse rumor, chegou nos ouvidos do Ed Bumbum e do Gideon Tobias e eles falaram Pô, interessante essa ideia, né, Alanios? Muito interessante porque eles comentam que eles fizeram isso com praticamente todos os jogos até então. O Ed Bumbum comenta que no Mortal Kombat 1 existia o rumor de que o Raptor era jogável. Então eles adicionaram ele como jogável no Mortal Kombat 2. Aí no Mortal Kombat 2, né, tinha Friendship, tinha Babality. E aí o pessoal começou, nossa, deve ter mais alguma coisa e tal. E aí de repente aparece gente que fala que jurava que tinha visto o Sub-Zero, né, virando um urso polar. Tem matéria de revista, né, usando esse rumor e tudo mais. E aí eles falaram, pô, então vamos fazer. E isso é uma coisa muito interessante, cara, que nesse videozinho que a gente tava mostrando pra vocês, inclusive, tem uma parte de uma matéria de uma revista, né, que a galera ali envolvida no Mortal Kombat clássico faz e tudo, onde eles revelam que pra poder pegar as ideias dos animais que os personagens se transformam, eles usaram um programa de TV muito famoso e muito antigo. A galera das antigas vai lembrar disso aí. Que é o famoso Predadores Selvagens, ou Predators of the Wild. Se vocês pesquisarem no Google aí, vocês vão encontrar, é um programa realmente muito antigo e tinha muita coisa legal, sabe? Tipo, como o próprio nome já diz, são Predadores do Mundo Selvagem e tal. E aí, cara, esse rapaz desse vídeo aqui que a gente tá mostrando pra vocês, ele pegou alguns takes desse programa pra poder fazer uma correlação aí com os animais do jogo e a gente poder entender as ideias que eles tiveram e os takes que eles usaram até mesmo pra poder criar esses bichos, né, Alan? E a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, o urso polar do nosso querido Sub-Zero aparecendo. Tá vendo? O takezinho do urso polar aqui, pá. Em seguida a gente tem aí o nosso querido Sector se transformando em morcego também. E mais um takezinho do morcego acontecendo. Você quer ver que é a mesma imagem, né? Exato, cara. Eles pegam basicamente a mesma ideia que passa nesse take aí, ó. Copia o bicho, vamos dizer, e aí eles fazem esse frame de animação do bicho atacando o personagem na animalidade, ó. O Jack se transformando em leão e tudo. É muito criativo, é muito da hora. E é uma coisa, assim, que a gente vê, né, Alanis e pensa, caramba, mano. A comunidade ajudou eles a criar muita coisa dentro do jogo, então. Pois é, eu acho isso legal pra caramba. A gente vê que eles estão de olho, né, nos rumores, né, estão de olho naquilo que surge na comunidade. E isso me faz pensar que talvez a gente tenha mais coisas no jogo com base nessas conversas que surgem dentro da comunidade. Existe uma grande possibilidade da gente um dia ver Chrome, da gente um dia ver Hydro como personagem jogável, né? O Hydro a gente já tá vendo sinais dele. Tem power-ups que são golpes do Hydro. A gente tem ele aparecendo no cenário. Tem um pequeno detalhe aí, eu acho que você não chegou a ver, mas o Ed Boon recentemente, ele desconfirmou uma vinda do Hydro no Mortal Kombat, cara. Teve um rapaz aí que perguntou pra ele no Twitter, pô, vocês vão incluir o Hydro aí, tá na hora, não sei o quê. O Ed Boon falou, no sir. Foi suscito, respondeu no sir, entendeu? Obviamente ele não ia falar que sim, entendeu? Pra poder colocar o personagem, ele pode ter dado um embromation ali e chegar lá e colocar o personagem, como aconteceu com o Tremor, porque foi de surpresa. Mas, de acordo com a resposta, ele desconfirma o personagem. Só o futuro vai dizer, né, mano? Pois é, eu entendo essa posição, mas não tem porquê você levar isso ao ferro e fogo. Manja, tá certo que agora, quem dá as cartas não são muito eles, né? Embora o jogo seja deles, quem dá as cartas é que são os executivos acima, né? E quando o negócio cresce muito, fica mais difícil você prestar atenção na comunidade, né? Mas eu acredito ainda, né, apesar do Ed Boon ter falado que não, eu ainda acredito que seja algo que não precisa ser levado a ferro e fogo e que em algum momento ele possa aparecer. Apareceu no jogo, não como jogava, mas apareceu no jogo. E aí falta o Chrome. Vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer. E voltando nesse assunto dos animalides aqui, né? É interessante porque a gente tá falando de animais, a gente já trouxe essa curiosidade pra vocês, mostrando os vídeos de referência aqui pra eles poderem criar os animais pros personagens. Mas aí nesse mesmo vídeo aqui, se vocês assistirem até o final, eles fizeram questão de lembrar uma coisa que a gente poderia ter deixado no passado, que poderia não ter acontecido dentro da franquia do Mortal Kombat, que foi justamente essa cena maravilhosa aqui que eu tenho certeza que vocês se lembram, entendeu? Ai, mano. Posso senti-la? Cara, é... O Liu Kang virando um filhote de dragão europeu, cara. Não dá, mano. Não dá. Eu não vou nem mostrar muito aqui, não. Vai que a gente toma ferro aí por conta desse vídeo, mas... Vocês entenderam onde a gente quer chegar, né? O Animality é muito legal no Mortal Kombat 3, mas gerou porcarias também como essa. Mas então é isso, meu povo. A gente finaliza aí com esse clima gostoso aí, com esse clima de alegria com vocês ou não. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho da gente trazendo essa história desconhecida de como foram criados aí, de como foram pensados os Animality. Curiosidades bem interessantes aí, reveladas pelo nosso querido Bumbum, o John Tobias e tal, há muito tempo, que fica meio que esquecido, né? Já que tem bastante tempo que isso foi apresentado e tal. Mas à medida que vai aparecendo, a gente vai resgatando pra vocês e sempre que quiserem, mandem sugestão desse tipo de coisa aqui pra nós, que a gente traz no canal, entendeu? Poder reavivar as memórias aí, ou até mesmo apresentar pra quem não conhece, entendeu? Então deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse tipo de conteúdo aí, o que vocês acharam dessa curiosidade. A gente vai adorar ver a opinião de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não ter a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais. Amores! Amores!